Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, vamos fazer hoje o passo a passo desse pequenininho crochê, tá? Observe que ele é múltiplo de três, tá vendo? Olha, um, dois, três, tá vendo? E depois, um, dois, três. Um, dois, três. E o último, menina, ele vai ser de quatro, olha. Um, dois, três, quatro, tá bom? E aqui, o comprimento, você faz o tanto que você quiser, quantas voltas vocês quiserem, pode fazer mais comprido. E assiste o vídeo, que vocês vão entender direitinho, tá bom? E pra você que está chegando agora, eu sou a Kira do Sonhando Colorido, e eu uso a agulha... Um milímetro, e a linha que eu uso é a linha Cleia, tá bom? Um beijo, meninas, e vamos para o passo a passo. Olá, seguimores! Tudo bem com vocês, meninas? Meninas, então, vamos para mais um passo a passo, de um barrado em crochê. Meninas, este aqui é muito fácil. Nós vamos fazer... Ele é múltiplo, ó, de três. Então, você faz três caseadinhos, depois mais três, tá vendo? Depois, mais três. Ele é múltiplo de três. Eu já fiz os caseadinhos aqui, certo? E nós vamos dar início agora. Agora, eu vou voltar. Eu não estou com o barrado aqui inteiro do pano de prato, porque eu já entreguei pra cliente, meninas. E não deu tempo de eu mostrar pra vocês o pano de prato pronto, tá? Mas, e você que tá chegando agora, já se inscreva no canal, que eu sou a Kira do Sonhando Colorido. Você visite minhas redes sociais, Sonhando Colorido no Instagram, tá bom? Então, vamos para o passo a passo. Fiz isso aqui, meninas? Fiz o caseado? Então, como eu disse, você vai contando. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Entendeu? E vai sobrando um. Nós vamos lá, que vocês vão entender no decorrer. Olha, aí eu vou subir uma, duas... Eu subi três correntes. Subi essas três correntes... Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu faço dois pontos altos aqui dentro. Um, dois. Com essas três correntes aqui, já é um ponto alto, correto? E mais um aqui em cima. Pronto. Fiz um bloquinho aqui, certo? Agora, meninas, eu vou fazer, olha. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Nessas cinco correntes aqui, eu dou uma voltinha na agulha. Vou pular esses dois aqui. Em cima deste, eu vou fazer um ponto alto. Nesse outro aqui, eu vou fazer os dois pontos altos aqui dentro, certo? E mais um aqui. Ele vai ficando assim, meninas, tá vendo? Faço mais uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Dou uma voltinha na agulha, pulei esses dois, certo? E venho aqui, ó. E aqui, eu vou encher esse aqui, ó. Esse vagão aqui, vamos colocar dois pontos altos aqui dentro. Certinho? E um aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas voltinhas na agulha, ó. Pulei, pulei os dois, vim aqui. Dois dentro da argolinha, né? Daquele cercadinho. E um aqui, ó. Bem aqui em cima, tá? Pronto. Ele vai ficando assim, vocês viram? Eu comecei com os quatro pontos altos aqui e terminei com os quatro pontos altos. Então, assim que tem que ser. Então, por isso que eu falei múltiplo de três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E termina com um. O último, tá vendo? Você faz três e depois termina com um. Agora aqui, meninas, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Vou continuar com os pontos altos aqui em cima. Um, dois, tá vendo? E mais um aqui, ó. Aquelas três correntinhas que eu subi já são um ponto alto, certo? Pronto. Agora, meninas, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E venho aqui, ó, no meio e prendo com ponto baixo. Faço mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E faço os pontos altos aqui, ó. Um. Um, dois, três, e quatro. Faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, prendo com ponto baixo bem ao meio. Uma, duas, três, quatro. Dou a voltinha na agulha. Vou fazer isso até chegar lá no meu outro lado, que é aqui, ó. E eu vou voltar pra vocês verem a outra volta como que é. Aqui, seguimos, terminei mais uma volta. Vou subir mais três correntes. Uma, duas, e três. Viro o meu trabalho. E eu vou colocar, ó, os pontos altos aqui dentro. Vou continuar com os quatro pontos altos, porque já subi as três correntes, que é um. Aí, fiz agora outro dois. Três, quatro. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou repetir o que eu fiz na primeira, tá vendo? Olha. Esse bico aqui, meninas, é bom que você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser mais curto, ele fica. Se você quiser mais comprido, você continua fazendo, que ele fica mais comprido. Então, eu vou fazer isso aqui, e vou voltar, igual eu voltei nessa última aqui que eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E... Tá vendo? Uma eu faço sozinha, e na segunda eu já prendo aqui, ó. Olha aqui, meninas, como é que ele vai ficando, tá vendo? Vou fazer agora outra volta. Como eu disse, uma volta você faz os cinco pontos, as cinco correntes, igual essa aqui que eu acabei, e na outra você vai prendendo. Então, você pode fazer quantas voltas você quiser. Se você quiser ele mais comprido, ele mais curto. Eu vou fazer só essa aqui, e já vou fazer um biquinho de encerramento pra vocês verem. Então, uma, duas, três, duas voltinhas, né? E olha, vou fazer mais aqueles pontos altos aqui. E agora, uma, duas, três, quatro. E venho aqui ao meio, e prendo com ponto baixo. Mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E venho aqui, ó. Certo? Um, dois, três, quatro. E quatro, aqui. Eu vou fazer essa volta. Aqui. Vou fazer mais uma pra cá, que é pra eu poder fazer o biquinho, tá? Vou fazer essa e mais outra. Aqui, meninas, terminei essa aqui. Agora, eu vou fazer mais uma volta, que ela vai fazer só as correntinhas, que vão ficar o espaço pra eu fazer o biquinho. Então, eu volto pelo avesso, né? E vou fazer os biquinhos pelo direito. Tá bom? Então, sempre que você for fazer ele, ou contanto quiser mais, volta, você não pode esquecer disso aqui, ó. Tá? Aqui, isso aqui, Mouros, terminei. Agora, aqui, nós vamos começar a fazer aquele bico. É como eu falei pra vocês, ó. Eu quero que ele fique desse tamanho. Eu não quero fazer mais. Se você quiser, você aumenta. Vocês entenderam aqui, olha. Um, dois, três. Vocês viram, ó. Pra fazer um bloquinho desse, são três quadradinhos, tá vendo? E o último, ele tem que terminar com um igual. Bom, você começou, ele termina. Então, é só você contar, ó. Um, dois, três. Vamos fazer outro. Um, dois, três. Fazer mais outro. Um, dois, três. Então, quer dizer que no último, são quatro quadradinhos, tá bom? Não tem como errar isso aqui, meninas. Agora, o bico. Vamos fazer um biquinho aqui. Esse bico aqui, meninas, ele é opcional, tá? Eu fiz uma corrente, dou a voltinha na agulha. E olha como que eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer três correntes. Faço um picô aqui, ó. Subo mais três correntes. Venho aqui, ó. Um picô duplo. E venho aqui e faço mais os cinco pontos altos aqui dentro. Quatro. E cinco. E venho aqui ao meio, ó, e prendo com ponto baixo. Vocês viram, meninas? Prendi com ponto baixo aqui ao meio, eu já venho pra esse de cá, ó. Vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vamos fazer o picô duplo. Um, dois, três. Venho bem aqui, ó. É aqui que eu venho, que eu vou prender, tá vendo? Puxo. Faço mais três correntes. Uma, duas, três. Vou prender aonde eu terminei aquelas, ó. Pego dois aqui, ó. E coloco cinco pontos altos aqui dentro. Tá bom? Cheguei aqui. Aqui nesse primeiro aqui, ó. Não tem três pontos altos aqui, ó. O certo era quatro. Tem um erro aqui, viu, meninas? Porque são quatro aqui dentro, tá bom? Desconsiderem meu erro, porque eu errei aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei só três. Mas como eu tô fazendo pra mostrar pra vocês... Não poderia errar, né? Mas vocês me perdoem. Aí, eu dou a voltinha na agulha, ó. É duro quando você tá fazendo uma amostra pra cliente. Ou um pano de prato pra cliente, você tem que desmanchar tudinho, né? Eu desmancho, meninas, tudinho. Aí, você vem e vai fazer de novo os cinco pontos altos aqui, tá? Um, dois, três, quatro, e cinco. Vou fazer o picô duplo e vou prender aqui e a gente encerra. Aqui, meninas, é isso aqui, ó. Deu pra vocês entenderem? Então, é isso. Aqui eu encerrei nessa minha amostra aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E vocês não podem perder também, que agora eu tô fazendo a versão canhoto, meninas. O próximo vídeo vai ser esse mesmo aqui, versão canhoto. Tá? Vou fazer pra vocês. Tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Não. там, ó. Tá bom? Tá bom. Obrigado.